Música Pessoal, a palavra que melhor define essa refeição de hoje é decepção Nossa, a gente não recomenda não E pior que eu tive que confessar uma coisa pra Nathalie Amor, esse foi o pior almoço que você já fez na vida Nossa, gente, que negócio apimentado Eu não fiz, só cozinhar o macarrão Então acabou em misto quente, gente Misto quente com vitamina de abacate Com batida de abacate Maravilha, vitamina de abacate Maravilha, vamos ser brasileiros e comer coisa gostosa Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha Gente, tá parecendo que tem uns três sols de tanto calor Hoje é o dia seguinte, terça-feira Ontem não consegui gravar mais nada E ontem, gente, quando foi 5 horas da tarde Eu e o Lucas sentou no computador pra planejar Então ali a viagem nossa De aniversário de casamento Três anos já, gente Três anos E a gente também vai estar indo viajar também Pra comemorar o aniversário do Lucas Que ele faz aniversário no dia 12 de outubro E aí a gente vai viajar então em novembro E gente, nossa, essa viagem tá muito especial A gente planejou ela toda, pensamos muito bem O Lucas ali com as planilhas dele A gente fez todos os cálculos E viagem Você que é casada, sabe? Viagem na vida de um casal Nunca é um gasto É um investimento Então não pensem, tipo, quando vocês fazem uma viagem Que, tipo, foi dinheiro perdido Não Pensem que foi um investimento em vocês dois Porque faz muito bem pra relação E então a gente sentou às 5 da tarde E ficou até às 10 horas da noite, gente Planejando tudo Vocês têm noção disso? Todo esse tempo planejando E aí depois a gente só fritou uma batata na airfryer E assistimos um filme, gente Porque aí já não tinha mais nada pra fazer durante o dia Então, resultado? Não fiz nada do guarda-roupa ontem Vou fazer hoje Tem uma sacolinha aí dentro Que eu não sei porquê que o Lucas deixou aí dentro Mas, gente, tem alegria maior Pra uma dona de casa Do que ver um cesto de roupa Suja Vazio Gente Que bênção que é essa? Ai, que alegria Já venci na vida hoje Eu não mostrei pra vocês no outro vlog Mas eu troquei minha garrafinha de água Comprei essa daí lá em Guarulhos Gente, já fazia uns 4 meses Que eu tava em busca de uma garrafinha de água Que fosse prática pra tomar Que não precisasse ficar rosqueando a tampinha Porque isso me dá preguiça na hora de tomar água E também alguma garrafinha que mantesse o calor É, o calor não, né? O gelo, né? Dentro, né? Não deixasse o calor entrar E eu queria muito uma garrafinha térmica Mas aqui em Cruzeiro Tava uns 40 reais Aí lá eu achei essa daqui, ó Por 25 reais Eu achei ela ótima Olha só Só apertar aqui, ó E pronto Tomar água Fechou Super prático E, gente, eu coloco água gelada antes de dormir Quando eu acordo ainda tá geladinha Amei Amei Ótimo investimento Antes eu não tinha o costume de abrir essa janela Aqui da cozinha Porque a mesinha ficava ali embaixo dela, né? Então dava muito trabalho pra conseguir abrir ela Agora como tá o bifezinho ali, ó É super prático abrir a janela E, gente, sério O vento que entra aqui nessa casa É maravilhoso Todo mundo que vem aqui Fala Como tem janela dos três lados, né? É quadrada E tem o corredor que, né? Dá, tipo, a volta nela Faz com que venta bastante Então todo mundo gosta disso aqui em casa Então olha só A janela fica aberta ali E a porta aqui Então entra a corrente de ar dos dois lados, né? Agora, gente O que que é isso daí? Queria que a vida fosse fácil Como as coisas que fazem na internet, né? Que, tipo, estralam o dedo E o milagre acontece, gente Ah, como eu queria que isso fosse verdade, viu? Lavei a louça Agora a pia tá limpinha Aqui a gente deixa a natureza secando mesmo E já tem ali arrozinho cozinhando pro almoço de hoje Eu não sei porquê, gente Mas eu tô com um sentimento que esse vlog já tá comprido Eu e o Lucas, depois que almoçamos A gente foi no varejão Comprei algumas coisinhas E eu tô querendo limpar a minha geladeira Mas só limpar, não lavar Pra poder depois guardar as coisas Eu vou mostrar pra vocês Mas antes eu tô com fome E vou fazer aqui um morango pra mim comer Hoje eu comecei a fazer um teste Eu vou tentar mexer na internet Somente três horas por dia Então eu fiz alarmes no meu celular Das dez até as onze Às onze da manhã Depois das três até as quatro da tarde E depois das oito até as nove da noite Vai ser as únicas vezes que eu vou poder mexer No celular, na internet Vamos ver mais hoje Por ser o primeiro dia, eu já tô amando Pra quem nunca comeu morango assim Pode parecer estranho, gente Mas é muito gostoso Morango, creme de leite e açúcar Fica uma delícia Eu vou mostrar pra vocês agora Então como que eu tô limpando a minha geladeira Olha, já fez acho que um ano Ou vai fazer um ano Que a gente tem essa geladeira E eu só lavei ela, gente Duas vezes Sem mentira nenhuma Ela é muito fácil de manter A manutenção dela de limpeza, sabe Então todo mês Acho que umas duas vezes Uma vez por mês Eu limpo com álcool Paninho Porque as prateleiras são de vidro, né Ali também Na porta Eu acho que a gente fala acrílico, né Então é tudo bem facinho de limpar E sempre mantém Ela bem limpinha Música 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 Escureceu dentro de casa Que parece até que tá anoitecendo Mas foi o tempo que fechou Tomara que chova Porque tá muito quente Essas horas aqui dentro de casa Fica bem claro e tá escuro Mas gente Falando sobre o guarda-roupa É... Eu sempre mostro pra vocês Eu arrumando e ele organizado Dessa vez já mostrei pra vocês Como tá bagunçado E vou mostrar a bagunça Que eu faço Quando eu vou arrumar ele Porque eu nunca mostrei Gente, sério A gente fica assustada De ver quanta roupa que tem Dentro do guarda-roupa Quando faz isso Mas é a melhor maneira Assim, sabe De ver o que você quer O que você não quer mais E aí Quando eu encontrei Aquela Mary Kondo Na internet Eu falei Nossa Eu já usava o método dela Que é você jogar Todas as roupas Do seu armário Em cima da cama E ir vendo Roupa por roupa Pra ver se você vai ficar ou não Olhem O tanto De roupa Gente Isso porque eu não tirei As roupas de frio Que tá ali embaixo Que eu vou guardar Aqui embaixo da cama Então agora Eu vou vendo Peça por peça E As que eu não vou querendo Eu vou colocar aqui No chão mesmo De um lado Eu vou colocar as roupas Do Lucas E do outro lado Eu vou colocar as minhas roupas Aqui na cama Então Partiu Bora lá Eu vou colocar as minhas roupas Olha só gente Essas daqui É a pilha de roupa Do Lucas Que vai ficar E essa É a minha Que vai ficar E aquela pilha ali Tem roupa que era dele E roupa que era minha Que Não vamos ficar mais E agora gente Começar a dobrar Tudo isso daqui Hoje É quarta-feira E só assim ó Gente Que deu pra mim Ficar com esse cabelo Que é maravilhoso Parecendo um coqueirinho Aqui ó Gente sério Tá tão quente Muito quente Meu pescoço Tava muito quente Só assim que me aliviou Eu falei Outro pra vocês Tava quente Eu não sabia do calor Que estaria hoje Ontem à noite Quando eu vi no jornal Aqui da região Que hoje Ia chegar aos 38 graus Falei Querida Se prepare Tudo que eu queria agora Gente Era uma piscina Sério Hoje era dia de gravar vídeo Pro canal de palavra Não vou gravar Sem condições Gente Pra me maquiar Pra me arrumar Pra gravar o vídeo Não Tá muito Muito quente E eu vou mostrar agora O guarda-roupa pra vocês Como é que ficou Pra eu poder finalizar Gente Graças a Deus Ontem o Lucas Chegou e também Ajudou ali a dobrar as coisas Então ele fez A parte dele E aí assim Consegui terminar tudo Ontem à noite Graças a Deus Coisa que normalmente Eu levo dois dias Mas é isso Bora lá mostrar Aí eu acho Que eu nem tinha mostrado Essa parte aqui Pra vocês Ontem Mas também Tava assim Bem desorganizado E aqui embaixo Antes tava as bolsas Como eu mostrei pra vocês Da outra vez Que eu arrumei Aí como eu tenho Mais saia de verão Ficou bem cheio agora Então aqui tá a camisa Tem um boleirinho Ali também Aí deixei as saias jeans Ali que tem duas só E aí fui fazendo As evasê Godê Midi Coloquei tudo separadinho Não dá muito pra fazer Por cor E aqui embaixo Gente São os meus vestidos Sim Eu acho que eu tenho Bastante vestido Principalmente no verão Eu gosto muito De andar de vestido E de bicicleta Coloco o shortinho Por debaixo Porque gente Aqui é muito quente Então os vestidos Molinhos Estão tudo enroladinho Aqui embaixo E os durinhos Tá tudo dobrado Aqui assim Então Olha isso daqui gente Nem parece Aquele mesmo guarda-roupa Olha que paz isso Coloquei minhas bolsas Aqui pra cima Agora Aí aqui tá as coisas Do Lucas Aqui fica a pilinha De roupa pra sair Roupa pra usar Em casa e trabalhar E aqui coisa de frio Não é só isso De frio que ele tem Tá gente Porque ontem Eu já guardei Todas as minhas Coisas de frio E também as coisas De frio dele Só deixei algumas Pra mim Pra ele Caso né Tipo vem Uma frente fria Aí Já tá aqui na mão Aí também Pijama Aí aqui embaixo Pilinha minha De sair Pilinha minha De usar em casa E aí aqui Nas caixinhas É as blusinhas Molinhas Tanto pra usar em casa Quanto pra sair E ali embaixo Então essa pilha É minhas calças Shorts do Lucas No meio E as calças Do Lucas Ai gente Que paz Olha isso Eu acho que Depois que eu Arrumei ontem Eu abri Umas cinco Vezes Esse guarda-roupa Pra ficar vendo Ele arrumadinho Só aquela parte Ali gente Não tem como arrumar Sempre fica bagunçado Ah é E eu arrumei também Os meus sapatos Ali em cima Aí eu tirei Bastante roupa De novo Tirei essa sacolona Aí E também Outras três sacolas Que o Lucas já levou É Pra dar pra uma amiga Minha E consegui tirar Bastante coisa Gente Eu fico impressionada Quanta roupa Que eu consigo Tirar Na hora que Eu vou arrumar O guarda-roupa E mesmo assim Ainda continua Cheio Isso porque Eu não sou muito De Comprar roupa E também Ando não ganhando Muita né Porque eu amava Minha sacola Da Benson Gente Como eu amava Ganhar roupa Agora tá difícil Desde que eu casei E é isso gente Vou terminar aqui Com esse cabelo Líndio Maravilhoso Mas vocês já são De casa né Já é normal Vocês me verem assim E agora Eu não sei Se eu vou fazer Meu bolete de jornal De outubro Eu não sei Se eu vou editar vídeo Ou se eu vou Deitar no meu sofá Sinceramente Eu não sei Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Deixem aí o like Se você é novo por aqui Também já chega aí Se inscrevendo Que Deus abençoe vocês Até o próximo vídeo Um beijo E tchau tchau